Por aqui. É ela! Vamos, vamos! Vamos! Você achou? É esse mesmo colar! O tubarão lutou bem. Devia ter valor sentimental. Enfim, podemos partir. Chega de legumes. Teremos uma nova vida. Longe do nosso passado. Eu entendo como é isso. Boa sorte. Eu entendo como é isso. Eu entendo como é isso. Eu entendo como é isso. Vamos? Vamos! Vamos! Ela! Vamos! Tenho que me esconder. Posso me esguerar nos arbustos. Malaka! Deve ser um palco ao olho pra ter sob essa proteção. Devo me esconder. 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 Deve ser um palco. Ebede. Ah! 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 O que é isso? 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 O que é isso?